Olá pessoal, bem-vindos. Como é que nós compramos uma licença no site para podermos fazer arbitragem? Portanto, estamos aqui no site WeAreAllSatoshi, então vocês têm de ter aqui dentro da vossa carteira, ok, de depósito, vocês colocam aqui o valor de 500 dólares, 501, a partir de 10 dólares que é o mínimo, portanto, mas a licença é 500. Portanto, vocês podem enviar de uma corretora, Binance, etc, ok, copiam aqui o SDT TRC20 e fazem aqui o depósito. Eu já depositei aqui, como podem ver, portanto, clicamos em Boomerang Licença e vou escolher aqui a licença 1. Estão a ver? Aqui à frente, clicamos em Buy. Portanto, lembrando que esta aqui vai-vos dar então 150 mil dólares para fazer arbitragem. Ganham aí 1% de 150 mil, dá então aí 1.500 dólares. Então, meus amigos, aqui embaixo vou escolher a carteira, que é onde eu tenho os fundos, ok, já aparece então ali o valor. E esta parte aqui é muito importante e vocês não podem falhar. Portanto, nós temos de escolher aqui nestes dois campos, ok, acima, temos de colocar a nossa carteira de onde vamos fazer o trading na Metamask, ok. Portanto, vamos apagar o que está ali, ok, apagar tudo o que está ali, ok, apagamos tudo e vamos aonde? À nossa Metamask. Eu sei que isto é básico, mas muitas pessoas podem falhar. Portanto, entramos na Metamask e aqui em cima, estão a ver aqui o nosso endereço. Vamos clicar para copiar, ok, vocês podem estar então a escolher aqui a rede da Matic, ok, que é na rede da Matic, mas pode ser em qualquer uma que a carteira vai ser igual. Mas pronto, selecionamos a rede da Matic, escolhemos, vamos clicar para copiar a nossa carteira aqui da Metamask para colar lá naquele campo. Quando vocês abrirem a plataforma aí da arbitragem, tem de ser através desta carteira. Vamos então colar aqui, colamos a nossa carteira. Como podem ver, está certinha. Vocês quiserem confirmar, confirmem duas vezes. E embaixo é a password transação. Vocês vão fazer isso, a password dentro da parte de segurança. Pronto, aqui já está. Aqui estão a ver que é enviado para o nosso e-mail um código onde temos de colar aqui esse código. Ok? Temos aqui alguns segundos para podermos colocar aqui. Então, já estou aqui a colocar o código. e submit. Pronto, submetemos. Transação foi aprovada. E já vamos ver aqui embaixo, no histórico, a nossa compra da nossa licença. Ok? Já vai desaparecer. Basta aqui alguns segundos e já conseguimos ver a licença que nós temos. Ok, meus amigos? Portanto, é desta forma que nós conseguimos, então, comprar a licença aqui para podermos fazer, então, um trade descentralizado. E lembrem-se que vocês, quando terminarem, se vocês conseguirem terminar em dois, três dias, podem voltar a comprar uma nova licença. Pessoal, um grande abraço a todos e vejo aí no próximo vídeo. Fui! E aí Então, vamos lá.